E aí, guys? Como que vocês estão? Bom, eu cheguei ontem de viagem, cheguei do Peru ontem, porque pra quem não sabe, eu estava em Nova York, Estados Unidos. Se você não sabe, é porque você tá muito perdido e você não tá acompanhando os meus vídeos. Mas, não dá nada, não. Então, se você quiser ver a minha saga por Nova York, pelo Peru e pelo Canadá também, assista os vídeos anteriores, fechou? Bom, o negócio é o seguinte. Hoje é meu primeiro dia aqui no Brasil. Nossa, você tá falando isso, dá uma sensação... Caraca, eu sou gringo, mas não, eu tava viajando, guys. O negócio é o seguinte. Nesse vídeo, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu tô com fuso atrasado ainda. O que é isso, fuso atrasado? Fuso atrasado é quando você vai de um fuso pro outro e você se sente mal. Chama jet lag. Jet lag chama esse efeito. E no caso, aconteceu da seguinte forma. Eu tava em Nova York, nos Estados Unidos, United States of America, e lá está duas horas atrasado do Brasil. Então, isso aqui no Brasil agora são duas e meia, lá nos Estados Unidos é meia-dia e meia. Então, eu saí de lá e vim pro Brasil. Na hora que eu cheguei no Brasil, já eram duas horas mais tarde. Então, a cabeça fica meio esquisita. Você fica esquisita. Você sente isso. Não consigo explicar. Só quem saiu do país e foi pra outro lugar consegue explicar. Cara do céu, o que que é isso, velho? Eu tô escorrendo de suor. Vocês não tão entendendo o que que é isso. A galera aqui de Franca deve sentir a mesma coisa. O Ribeirão Preto é uma cidade próxima aqui. Lá é muito mais grande do que aqui. Tipo assim, se aqui tá 27 graus, lá em Ribeirão Preto deve ter, sei lá, uns 38 a 40 graus no mínimo. Eles não tão entendendo. Olha isso. Guys, eu acabei de gravar uma publi com uma parceria que eu tô fazendo. E olha aqui. Agora eu tô escrevendo tudo no iPad. Eu escrevo tudo aqui. E aí agora é só chegar, sentar e gravar. Ou talvez gravar em pé mesmo, porque em pé e sentado é a mesma coisa. Guys, olha o jeito que eu tô gravando aqui, ó. Vira. What's up, guys? How are you doing? Olha lá, meu chineli. Guys, eu tava vendo aqui minha câmera anterior. E, gente, ela é muito pequenininha, muito levinha. Eu tava usando essa aqui antes de ter comprado essa. E é muita diferença, gente. Vocês não tão entendendo. Porque eu consigo gravar 40 minutos se eu quiser com a mão desse jeito. E com essa aí eu não consigo gravar em três. Porque ela é muito mais pesada. Eu vou ver se eu pego uma balança ali embaixo pra mostrar pra vocês. Mas ela é muito mais pesada. E olha isso aqui, ó. Olha a diferença da lente, ó. Essa aqui é uma 50mm da minha Canon SL3. E agora eu vou mostrar 85mm da Sony A7 III. Olha a diferença das lentes. Isso aqui é um cotoquinho. Isso aqui, sei lá. Olha o tamanho disso. Só a parte de baixo é o tamanho da lente anterior. Vocês não tão entendendo. E essa aqui é 30 vezes mais pesada do que essa. Eu achava que essa era pesada. Agora então, você tá doido. Dá até pra fazer academia, assim, ó. Mas, gente. Eu vou pegar uma balança pra mostrar pra vocês a diferença dos pesos. Eu vou pegar uma balança pra mostrar pra vocês. Aqui, guys. Vamos ver agora quanto a mais de peso meus cambitos tá aguentando. Vai. Vamos lá, então. Primeiro liga ela. E agora vamos colocar aqui em cima. Essa câmera tem 769 gramas. Outra de grão, hein? Agora vamos com a outra. Aliás, vamos testar só essa lente aqui, ó, a tela. 8,5 litros, só. Vamos ver. 700 e alguma coisa. Só essa lente é mais pesada que aquela câmera inteira. Olha isso. 905 gramas. Agora vamos testar a câmera. Agora vamos ver. Essa câmera aqui, guys. Bora lá, guys. Olha isso. Vamos ligar aqui primeiro. Aí. Agora vamos ver, ó. 3, 2, 1. Peraí que ela nem cabe aqui, calma. Aí, guys. Conseguiu fazer ela caber. Olha isso. 1,473 gramas. Olha isso. Vou ficar até forte depois disso. Guys, vocês não estão entendendo o tanto que está calor aqui em Franca. Eu saí ontem de uma temperatura de menos 3 graus e vim para... Olha isso. Qual é a temperatura agora? A temperatura é de 27 graus no momento. 27 graus. Cara, eu estou derretendo, velho. Meu Deus, eu acabei de lembrar que eu tenho que fazer um negócio. Tenho que ler a metinha agora. What's up, guys? What's up, guys? Em inglês? Aliás, em português? Isso. E aí, galera? Gente, eu estou aqui em outro dia. E agora eu vou ter que fazer um negócio muito louco. Eu preciso achar as notas das coisas que eu comprei lá nos Estados Unidos. Porque eu acho que eu perdi o mesmo. Então, eu vou ter que achar em todas as caixas novamente para ver se está lá. Porque eu preciso dessas notas. Vamos lá. Opa! Aí. Consegui. Agora eu tenho que olhar em todas essas caixas para ver se eu acho a nota das coisas. Porque eu preciso das notas dos iPhones e das outras coisas. Então, pegar essa em todas. Abrir uma por uma e ver se está tudo lá. E depois fechar. Então, vamos embora. Gás do céu. Eu tirei todas as caixas do meu guarda-roupa que eu já tinha guardado. E não achei a bendita das notas. Agora, sabe o que eu tenho que fazer? Vou colocar tudo lá de novo. Vamos lá. Mais uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, o negócio é o seguinte. A Zoe, a minha cachorra, ela ama água. E quando chove, ela sempre vai lá para a água. Porque ela gosta de ficar na chuva. Ela acha que ela sente calor. Porque aqui é calor. E ela vai na água tentar se refrescar. Não sei porquê. Mas é isso. Mas olha que tempo doido. Eu acabei de fechar aqui. E parou de chover. Vocês não estão entendendo. E agora eu preciso correr porque eu tenho dentista daqui 20 minutos. E eu preciso escovar o dente. Ligar para minha tia vim me buscar. Para eu ir até lá. Porque eu já perdi. Era as duas horas. Só que eu tinha esquecido. Eu estava fora de casa e não consegui ir. Esse horário. Agora eu vou lá às quatro. Então vamos morar. Guys, acabei de voltar do dentista. E olha o que acabou de chegar para mim. Aqui ó. Levinho. Mas vamos abrir para ver o que é. O meu endereço estava aqui. Tão feio. Mas acho que não deu para ver nada. Toma. Parou de tacar esse papel na lixeira. Na trash. Espera um pouquinho. Agora desinfetar minha mão. Porque tem a abalagem de fora. Então pode ser que tenha coronavirus. Mas caso tenha e não tenha. Melhor para ver que não acontece nada. Olha isso aqui ó. For Pro 12.9. 2020. Olha a capinha do meu tablet. Do meu tablet. Vamos ver aqui. Olha o jeito que ela abre de gais. Desinfetar de novo. Vai aqui. Na nova onda do momento é a variante Omicron. Omicron. Isso aí não vai acabar nunca. Se a galera não vai assinar o HS. Infelizmente. Mas vamos ver se é bom mesmo. Ó. Da hora. Bonitinho. Vem aqui um prástico. Aquela fora também. Vem isso aqui. Eu acho que vai vir uma película junto. Deixa eu ver. Aqui ó. Pelaicula. Mais papel. E aqui embaixo tá a capinha. Vamos ver se a capinha tá boa. Tirar a caneta. Aqui é a tampa. Vamos ver. É isso. Não sei. Não te chumei ainda não. Vamos embora. Peraí guys. Acho que tá até alguma coisa errada aqui. Deixa eu colocar aqui e já mostro pra vocês. Guys. O que eu tava vendo aqui. E infelizmente. Não coube no iPad. Porque eu fui aqui nas lojas de Franca. Porém. Como o iPad é novo. É o lançamento da Apple. Ele ainda não tem capinha aqui na minha cidade. E aí eu comprei no Mercado Livre. Que é um site bem famoso aqui no Brasil. Se você é de Nova York. Quem me segue. Aqui é um site bem famoso aqui no Brasil. E não coube. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui no site. E vou devolver. E vou achar uma melhor. Porque eu não coubo. Vou achar outra. Agora deixa eu vir aqui nas minhas compras. E vou fazer devolução. Então. Daqui a pouco eu volto com mais notícias pra vocês. Guys. Tem uma coisa pra falar. Olha a saga dos... Qual é o nome disso aqui? Esqueci. Dos adaptadores. Três dias atrás eu fui lá comprar sete desses daqui. Que eu precisava das minhas coisas. Como eu voltei dos Estados Unidos. Eu comprei algumas coisas lá. E o padrão de tomado dos Estados Unidos. É diferente das do Brasil. Até aí tudo bem né. No primeiro dia eu comprei esta. É a que vale. É a que mais valeu até agora. Acho que vou chegar. Acho que vou chegar. Aí. Vai escutando. Eu comprei três desses daqui. E o resto. Que no caso são quatro. Eu comprei de outro modelo. Porque desse daqui tinha acabado. E eram uns pretos né. E aí eu trouxe pra casa pra testar. Aí na hora que eu cheguei aqui pra testar. Eu vi que essa ponta aqui. Também era do padrão americano. Eu precisava dessa ponta. E veio do padrão americano. Que é o reto assim. Calma que ainda tem história. Calma. E aí guys. Depois que eu tinha visto isso. No outro dia. Eu fui lá trocar. Pra pegar. Com o padrão brasileiro. E que coubesse nos lugares que eu queria. Aí eu voltei lá. E peguei o padrão brasileiro. Todos dessa ponta. Só que também. Não tinha o modelo branco. E eu peguei um outro preto. E que tinha o padrão brasileiro. E que na minha cabeça ia dar certo. Aí foi o seguinte. Eu cheguei aqui. Pra tentar testar. E ele era quadrado. E o padrão da minha tomada. Ela é. Meio que. Trapézio. Não lembro o nome dessa figura. Mas é desse jeito aqui. Era desse jeito. Aí. No terceiro dia. Que no caso foi hoje. Eu fui lá. Pra eles trocar. Porque não coube. Na minha tomada aqui. E aí agora. Parece que eu peguei o certo. Aleluia. Pelo amor de Deus. Eu quero voltar lá. Mas nunca mais. Já fui três dias. O primeiro dia. Pra comprar. O segundo dia. Pra trocar. E agora o terceiro dia. Pra trocar de novo. E agora. Só falta testar. Mas eu acho que agora vai dar certo. Por quê? Eu testei lá na tomada de baixo. Que são a mesma na casa inteira. E elas entraram. Agora só falta testar nos aparelhos. Que eu preciso. Vamos ver se o carregador. Entra. E fixa. E carrega. Agora só falta isso. Mas gente. Olha essa saga. E carrega. E carrega. E carrega. E carrega. E carrega. E carrega.